Eu vou ser aqui um bocadinho maroto, porque vou usar um exemplo de sanção de coisas que ele não fez tão bem na vida, e depois vou usar José de coisas que ele fez bem na vida dele. Mas obviamente que falar de vida destes homens não é tentar agora denegrir a imagem de sanção, claro, mas é para nós podermos aprender princípios bíblicos, coisas que nós devemos olhar para a nossa vida e ver se realmente nós temos colocado estes princípios em prática que tanto trazem bênção à nossa vida. Então, sanção, eu não vou ter tempo, não quero estar a contar a história toda de sanção, mas eu penso que a maioria conhece a história de sanção, então sanção foi aquele homem que foi prometido por Deus, numa época em que o povo de Deus estava a ser afligido por um outro povo, que eram os filisteus, e Deus colocou este propósito neste homem para ele liberar o povo de Deus das mãos dos filisteus, e uma das coisas que ele deu foi poder sobrenatural, de ter uma força completamente sobrenatural, nada por Deus. E nós sabemos que isso depois estava relacionado com ele deixar crescer o cabelo, porque ele não podia cortar o cabelo, e esse era o grande segredo da força de sanção. Uma das coisas que nós olhamos para a vida de sanção, e depois a coisa correu mal, nós sabemos a história que depois ele contou o segredo, e depois a história correu mal, e ele morreu lá no meio dos filisteus. Mas, história à parte, nós podemos olhar para sanção e ver que ele não tinha hábitos de oração, ou seja, ele não orava. E é interessante que a vez que ele realmente, que nós conseguimos encontrar, que ele buscou a Deus, ou orou a Deus, foi quando já estava entalado. Já estava em problemas, já estava em sarilhos de tal ordem, que aí se lembrou de Deus. O Deus que lhe deu aquela força, o Deus que lhe deu um propósito, e ele fez a vida, vamos dizer, ao seu jeito, não buscava a Deus, e só no momento em que ele estava mesmo, nas últimas, é que ele se lembrou de Deus. E, olha, eu digo uma coisa, é melhor lembrar-se de Deus nas últimas do que não se lembrar de todo. Porque Deus, na sua misericórdia, agiu. E Deus ouviu a sua oração. Então, mas o que é que eu quero falar em relação a este ponto? É a importância de nós orarmos. Eu tenho dito isto em muito outro tipo de contextos, mas eu quero falar no sentido de orar como relacionamento. Orar como uma forma de ouvir de Deus. Nós temos capacidade em nós de... É muito mais do que a oração por um assunto. É muito mais do que orar pelas necessidades de alguém, que é fazer a intercessão pelos outros. Ok? Eu estou a dizer isto muito mais, muito mais, não estou a dizer que estou a desvalorizar todo o resto. Ok? Mas nós precisamos de aprender a desenvolver um relacionamento que, quando oramos, nós, de facto, tiramos tempo para o ouvir de Deus. E a coisa surpreendente é que, se nós o fizermos, nós vamos ter essa capacidade de ouvir de Deus. Porque a palavra diz-nos que Ele próprio se quer revelar a nós. Então, se nós tiramos tempo para o ouvir de Deus, e não apenas só para falar e apresentar os nossos assuntos, Deus fala à nossa vida. E Deus fala coisas à nossa vida para o nosso bem, para o nosso benefício, para o benefício dos outros que estão à nossa volta. Então nós precisamos de praticar isso. A outra questão sobre a vida de sanção, é que ele era assim um bocadinho obstinado em relação à palavra de Deus. Ou seja, ele teve situações na vida dele que mostrava que, claramente, não estava assim muito interessado em cumprir com certas coisas dentro daquilo que era o plano de Deus, a palavra de Deus. Tendo ele um propósito dado por Deus, deveria ser o mais interessado para cumprir o propósito, mas ele tinha atitudes um bocadinho estranhas. Vocês sabem que ele casou, então, com uma mulher que era do povo filisteu, a Dalila. E na altura ele foi aconselhado pelos pais, e na altura o povo de Deus não se devia misturar com outros povos. Era assim que eram as regras na altura. E os pais tentaram lembrar isso ao filho, e uma das coisas que ele diz para justificar o facto de querer casar com Dalila, que está em Juízes 14.3, ele diz, ela agrada os meus olhos. Uau! Nós não andamos aqui à procura de uma Dalila, não é? Mas quantas vezes nós somos levados pelo aquilo que os olhos, ou pelo aquilo que agrada aos olhos, pelo aquilo que as emoções falam, em vez de estarmos firmes ou empenhados em fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Eu gosto do pensamento que diz aqui, que quando nós somos guiados por sentimentos, em vez de sermos guiados pela palavra de Deus, diz que nós estamos à procura de sarilhos. Eu concordo com isto, plenamente. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, levam-nos a caminho errado, porque nós não andamos, não somos chamados para andar por vista, pelo aquilo que sentimos, mas pela fé. O justo anda pela fé. Ou seja, anda de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas isto parece impossível. O que é que interessa? Vamos fazer a palavra de Deus, e se é impossível, ótimo, estamos a cumprir, fazer a palavra de Deus, então Deus vai agir, porque para ele nada é impossível. Mas nós, como vemos a dificuldade, olhamos e fazemos como, como aquele que nós criticamos muito, o Pedro, não é? Então Jesus estava ali, mesmo ao pé dele, ele até estava a andar sobre as águas. E deixei-se ir ao fundo. Ah, aquele Pedro, onde é que estava a fé daquele Pedro? Mas ele clamou por Jesus, e Jesus foi ao socorro dele. Então nós precisamos de analisar-nos, e temos essa consciência que se Deus fala através da oração connosco, através do Espírito Santo de Deus, e nós procuramos atender àquilo que ele nos fala pela sua palavra também, porque há coisas que são reveladas pela palavra, há coisas que podem ser reveladas pelo Espírito Santo diretamente, nós afastamos o perigo e os sarilhos, como nos diz aqui, da nossa vida. O outro aspecto que nós vimos em relação à sanção, é que ele tinha motivações erradas. Isto pode dizer o que acabámos de falar, de ele escolher casar com uma mulher que não era do povo de Deus, em, vamos dizer assim, motivação dele, era errado. Oh, foi pelos olhos, pelo que ele viu. A Belão devia ser muita gira. E ele, ah, estou tão embaixado pela Dalila. Então foi pelo aquilo que ele viu. Então isso são motivações erradas, se nós agimos daquilo que o convívio. Mas ele fez outras coisas. Ele sabia que tinha um segredo, que se descobrissem esse segredo, ele perderia a força, e isso tinha consequências para o povo de Deus. Ele fez coisas para além de deixar as mulheres às vezes. A Dalila foi tão malandra com ele. E ele ainda estava, ai, agrada-me aos olhos. Eu acho que ele estava mesmo todo vidrado já. Vocês já viram a quantidade de vezes que ela tentou saber dele, e ele a conta as histórias. É isto, é as cordas, é as correntes. Feliz de Deus, ou seja, olha aos filiz de Deus. Ele acordava, rebentava as cordas, e logo mais ela o tentava, e ele logo mais inventava outra história, e não parava para pensar um bocadinho, e dizia, espera lá, isto que a Dalila está a fazer é de boa intenção, de má intenção. Eu acho que ele, se deixava isso acontecer, é porque ele próprio pactuava com isso. Vamos dizer assim, arriscava, colocava-se numa posição de, olha, de correr o risco. E às vezes isso fala de motivações erradas. Uma vez estava ele com 30 filiz de Deus, eu não sei se ele estava assim interessado na roupita deles, e fez uma aposta com eles, olha, vocês descobriam como é o meu segredo. O meu segredo fica revelado. Mas se não, vocês passam para cá a vossa roupita. O homem não tinha mais nada a fazer. Mas agora nós estamos a falar, atenção, então e nós? Será que a gente tem consciência que, se calhar, situações na nossa vida, em que se calhar até estamos incertos em relação, ah, será que isto é bom fazer? Será que não é bom fazer? E, por via das dúvidas, faz-se. Porque, agrada aos olhos? Alô? Então, nós estamos a ver que há motivações. O que é que nos motiva a fazer certas coisas? Outra coisa tem a ver a relação à palavra de Deus. Se nós entendermos, tivermos revelação da graça de Deus, nós seguimos princípios de Deus, não porque, olha, não matarás, não matarás, não roubarás, não levantarás falsos munhos, e a gente faz a lista assim, deixa cá ver, e, pá, não posso fazer isto. Dava-me tanto jeito de fazer agora uma mentira, dar uma mentirasita, e beneficiar desta situação por dizer uma mentira, mas eu não posso mentir, que chatice. Ou será que é uma decisão nossa? Isto não agrada a Deus, então, de maneira alguma, eu vou fazer ao contrário, por uma decisão, uma convicção nossa, por um desejo, pelo amor que temos a Deus, não, ah, lá tem de ser, que agora eu sou crente, então nós começamos a viver uma vida cristã, cheia de regras, de preceitos, de coisas que nós até não queríamos fazer, mas temos de fazer porque somos crentes. Ora, esta, isto é um estilo de vida que não entendeu ainda a revelação da graça de Deus. Quando nós temos esse impacto, essa revelação da graça de Deus, nós temos o desejo de. E vai para além disso, temos o desejo de ensinar os outros também. Às vezes, quando nós não temos o desejo de, nós também nos acalhamos a ensinar o bom caminho aos outros. Porque sabemos que não fazemos também. Então, vamos ter atenção às nossas motivações. Onde é que estão as nossas motivações? E pronto. Agora isto foi sanção, as coisas assim menos boas. E agora vamos falar de José. Também toda a gente conhece a história de José. E ele nasceu dentro do povo de Deus também, só que ele desde muito cedo, o que é que aconteceu? Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que ele foi maltratado pelo próprio povo. Vamos dizer assim, pela própria tribo, pela própria casa. Os dele, que supostamente deviam fazer tudo por ele, foram os que olharam e o rejeitaram. Isto é o tipo de situação que deixa marcas ou pode deixar marcas. Mas nós depois conhecemos o que é que aconteceu à frente. Quando os irmãos vieram ao Egito e ele já era o primeiro-ministro lá, tinha lá as medalhinhas todas, o que é que ele fez? Os malandros dos meus irmãos vieram aqui, agora é que eu lhes vou fazer a folha. Agora é que eu, ainda por cima, não é que sou o primeiro-ministro aqui, eu é que mando. Então nós vimos este tipo de atitude de José em relação aos irmãos. E o que eu estou a tentar falar disto é sobre nós às vezes, nós às vezes, calhar todos somos assim de facto, nós parece que queremos ser amados por todos. Eu não sei como é que é com vocês, mas a gente não gosta muito quando sabemos que há pessoas que não gostam de nós, ficamos chamados, mas porquê é que a pessoa não gosta de mim? Mas porquê é que mal é que eu fiz aquela pessoa? Porquê é que as pessoas falam de mim? E se nem me conhecem assim tão bem? E nós temos esse desejo tão grande de que toda a gente que a gente conhece gosta de nós. É bom sentir que somos amados e quantos mais, melhor. Mas a palavra diz algo muito interessante em João 15, 18. O próprio Jesus disse Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro o que é vós me odiou a mim. Nossa, isto é forte. Outras palavras, Jesus está a dizer, olha, se vocês estão preocupados, vocês estão desmotivados, se isso vos causa transtorno, saber que há pessoas que vos odeiam, então, olha, eu vou lá, estou eu aqui a dizer, então, é por causa de mim. nós temos de entender que às vezes nós forçamos demais para ter a aprovação dos outros e esquecemos de Deus. E uma coisa fantástica que a gente às vezes podia dizer, ah, nós estamos tão preocupados em alcançar a aprovação dos outros, o gosto de ti dos outros, o like na página do Facebook, o aceitar amizade no Facebook, do que saber que Deus, inclusive, já nos aceitou. E nós perdemos o foco nestas coisas. Porque nós já fomos aceitos por Deus e por causa de circunstâncias na nossa vida, por causa de alguém, por causa de situações, nós deixamos ficar confusos. Às vezes até ficamos a pensar que Deus também não gosta aceitando de nós. Porque começamos a dar lugar à nossa mente, a pensamentos que não vêm de Deus, porque o nosso Deus já nos aceitou e ama-nos incondicionalmente. Incondicionalmente. Os irmãos conseguem pensar o que quer dizer incondicionalmente? Mas às vezes parece que queremos viver debaixo de uma série de condições que nós próprios criamos. Não é Deus que exige essas condições. Nós olhamos para o Velho Testamento, nós vimos tantas regras, tantas coisas que se têm de cumprir. Mas depois quando perguntam a Jesus, olha, Mestre, o que é que é preciso para ser salvo, para ter a vida eterna? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. o foco está no nosso Deus, naquilo que nós podemos fazer em Deus, naquilo que nós beneficiamos porque amamos a Deus e os outros, do que andar a ver uma série de coisas que posso fazer, não posso fazer. Eu não estou, também não estou a falar contra o ter-se fazer ou deixar de fazer, mas tem a ver com o foco, tem a ver com aquilo que nos move. Então, de facto, José, nós podemos aprender com José, mesmo em situações que é difícil perdoar, ou de coisas injustas que agora eles deviam pagar. Às vezes nós pensamos que Deus nos quer fazer pagar pelos erros que nós fazemos. Estava a dizer na escola bíblica na sexta-feira passada, a pessoa partiu uma perna, isso é um sinal de Deus. Ah, pois é. É um sinal de Deus. Mas Deus precisa partir uma perna a alguém para falar com Ele. Bem, eu vou-me dar o versículo. eu não sei porquê que eu vou falar da perna a partir da outra vez, já tinha falado na sexta-feira. Uma vez disse a brincar se foi a sério. Estava num culto, ele até partiu a perna no culto e eu brinquei com ele a dizer assim, ah, partiste a perna, agora tens de ver o que é que Deus está a tentar dizer com isso. Ah, Deus já falou tanto à minha vida. Mas porquê que eu brinquei? Oh, não se pode brincar com estas coisas, não? Não, mas a sério, ainda ficam a pensar que eu tenho o mesmo tipo de revelação, então é melhor não brincar com estas coisas, não é? É muito sério. Bom, vamos voltar aqui a dizer com o José. Outra coisa que nós vimos na vida de José foi a atitude perante a tentação. Nós vimos que José foi vendido pelos irmãos, mas depois foi parar mesmo à praça ou ao mercado escravo. Houve uma família que o comprou para ser escravo. E há coisas, há quem diga que um azar nunca vem só. Eu rejeito isso. Mas já estava sozinho, escravo, longe de casa, a viver a injustiça porque não foi alguém que o apanhou, foi a própria família que o vendeu, não é? Ele a lidar com esta coisa toda, a portar-se como um escravozinho à maneira, não é? Era um escravozinho tão bem comportado e depois a própria patroa, como é que foi com a sensação? Ah, ele é agradável aos meus olhos. Há viram isto? Eu estive a refletir um bocadinho sobre isto neste sentido. Ele era escravo? E por isso nós estamos a falar se ele era escravo, eu não tenho a certeza, mas na época se o senhor, neste caso era o que contar, mas se o senhor virasse para uma escrava e dissesse, olha, anda cá, tinha de ser, nós tínhamos de obedecer. a gente às vezes não pensa nisso. Ele era escravo. Se ela falou, não foi num convite de, olha, tu queres? Tu tens de... E em Génesis 30, quando conta a história, em Génesis 39, 9, ele diz algo tão interessante. Ele diz, como pois farei eu também a maldade? Reparem qual era o cuidado dele. E pecaria contra Deus. E pecaria contra Deus. Ele não estava preocupado se tinha de obedecer à senhora. Ele não estava preocupado com as consequências. Se ele dormisse com a senhora, o que o senhor dele iria pensar ou fazer? Ele estava preocupado com Deus. Da postura dele, a atitude dele perante a situação. Foi Deus. Não foi qualquer outro tipo de situação. O desejo dele agradar a Deus é que o fez dizer que não. Não foi o medo de qualquer outro tipo de situação. a tentação. Então, isso deve ser de facto o nosso foco. Porquê é que nós não fazemos? Porquê é que nós não cedemos à tentação? Porque Deus. Porque magoa-me mais ou magoa-me tanto pensar em fazer alguma coisa contrário àquilo que vem de Deus que eu simplesmente não consigo fazer. Diz-nos a palavra a Deus que nós não vem até nós nenhuma tentação que nós não possamos suportar, certo? Então, se nós caímos em tentação foi porque fizemos como sanção. Agradou aos olhos. Vamos atrás de emoções. Não fomos atrás do Espírito Santo de Deus. por isso eu comecei a mensagem a falar de oração mas a falar de um tipo de oração que nos ajuda a ter um relacionamento com Deus. Um tipo de relacionamento que nós reconhecemos a voz de Deus. Porque se nós reconhecemos a voz de Deus nós não vamos ficar confusos. Podemos ficar aflitos, os pensamentos vêm, mas nós sabemos aquilo que é a voz de Deus. o bom pastor Jesus o bom pastor como é que era? Ele chama e as ovelhas seguem. As ovelhas que lhe pertencem o seguem. Mas se ouvem a voz do estranho o que é que as ovelhas fazem? Elas não só não o seguem fogem é o que está escrito. Elas fogem do estranho. elas rejeitam por completo o estranho. Não lhe ficam a dar abébias. Perceberam? Não ficam a regatear. Não ficam ali vai, não vai. Será que... Para longe entendem a diferença? Porque nós estamos empenhados em Deus. Naquilo que vem de Deus. Eu estou a fazer assim mas quando ele fala fala ao nosso espírito. Ele fala aqui. Ok? E o outro aspecto e o último está quase acabado. Nós podemos ver aqui na vida do José que tem a ver com a sua integridade. E nós percebemos que integridade tem um preço. era tão tão bom que realmente ter uma postura íntegra que não custasse assim tanto. Mas eu tenho uma coisa para vos dizer porque nós criamos essa sensação. É tão difícil nos dias de hoje e nós temos a tendência nos dias de hoje está tão complicado mas nos dias de antigamente também era complicado. As questões de hoje ser mais difícil servir a Deus do que antigamente isso é conversa. A gente fala sempre dos outros porque hoje somos nós afetados não estávamos lá junto com os outros que eram afetados no seu tempo. Mas isto para dizer o quê? Que quando nós temos de facto esta sede e este desejo de agradar a Deus e temos esta revelação da graça de Deus que tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém fazer ou seja tudo está perante nós e essa é a grande diferença que nós podemos marcar em relação ao mundo. Durante anos ouvi mensagens de como a gente tinha de fugir das coisas. Eu não quero incentivar a começarem agora a fazer uma série de disparados não. Mas como é que nós esperamos alcançar a vida de certas pessoas se nós simplesmente passamos o tempo a afastar-nos deles para não sermos nós contaminados? quem é que vai lá? Como é que nós que temos a luz e olhamos e dizemos ah, aquele tem aquele estilo de vida tão ah uma vida imunda então se não for lá você se não for lá um filho de Deus como é que é? Vai-se continuar a misturar com os outros do mesmo calibre. Então nós devemos e temos de pensar nisso de forma sábia direcionado por Deus para que nós tenhamos estratégia e não tenhamos preconceito as coisas se nós pensarmos bem a vida de José ele passou o tempo do Egito onde havia templos consagrados a deuses deuses estranhos ele viveu no meio daquilo continuou íntegro no meio daquilo tudo alô vocês estão a atingir isto ou não? se ele fosse não, não, não ele não era primeiro-ministro nada eu não estou a dizer que ele andou para actuar com os outros mas mostrou a sua convicção manteve a sua integridade ele até foi parar à prisão e tudo por uma coisa que não fez mas Deus no momento certo isto é tão engraçado ele foi para a prisão o que é que aqui gostaria de passar um tempinho na prisão? ainda por cima por uma coisa que não fez injustamente o que é que isso poderia causar no coração de alguém que para tendo de cumprir prisão por uma coisa que não fez a revolta que isso pode causar mas foi na prisão que ele conheceu as pessoas que o levou ao palácio às vezes nós não entendemos porque é que estamos em determinada situação então se estamos em determinada situação não é para baixar os braços não é para ficar felizes por estarmos lá o que nós queremos é sair de lá mas nós temos os nossos olhos postos em Deus não na dificuldade não na adversidade entendem? e nós mantemos a integridade não é porque o dia se tornou mau que a gente compromete a nossa integridade amém amém outra vez amém os irmãos estão a receber isto os irmãos estão a receber ou não? eu vou decretar que toda a gente recebe e a sequer isto faz a diferença completamente na nossa vida no dia mau Deus é connosco e num dia mau nós não precisamos de comprometer aquilo que somos eu vou terminar com esta frase aqui dos pensamentos que diz não são as circunstâncias à sua volta mas o que está dentro de si que determina o seu sucesso isso deve-nos fazer pensar eu vou repetir outra vez não são as circunstâncias à sua volta mas é o que está dentro de si que determina o seu sucesso deixem-me vos dar uma dica se nós passamos o tempo olhar as circunstâncias à nossa volta se é isso que ocupa a nossa mente e é isso que depois damos voz como é que nós depois podemos pensar em experimentar sucesso se a chave está a olhar para dentro de nós então nesta manhã o meu desejo e a minha oração e que os irmãos reflitam nisto olhe para dentro de si olhe para aquilo que vai dentro de si o irmão tem feito isso ou a rotina já é tudo uma rotina já é o piloto automático olhe para dentro de si é dentro de si que habita o espírito santo de Deus lembre-se de outra coisa o irmão é espírito sabia disso sabia disso que é espírito o irmão é espírito tem uma alma habita no corpo mas o irmão é espírito espírito então se nós a nossa natureza por assim a nossa natureza é uma natureza espiritual se nós atendemos mais ao exterior aquilo que acontece no exterior nós estamos a tentar adotar um comportamento vamos dizer assim anti a nossa natura logo não nos vai ajudar entendem porque não é isso que nos vai ajudar na nossa natureza é o espírito de Deus em nós porque ele também é espírito é que nos vai de facto ajudar e isso é que fala viver dentro da natureza por isso nós precisamos e podemos ter esta revelação que graças a Deus é uma coisa fantástica aquele Deus que ama incondicionalmente aquele Deus eu às vezes dá-me vontade de utilizar-se umas expressões fortes que se está-se a borrifar se o irmão se portou mal ou não o que Deus quer é que se aproxime dele porque a natureza dele e a nossa natureza são o mesmo tipo de natureza espiritual então nós temos muito mais sucesso quando nós vivemos de acordo com a nossa natureza e aí e aí